A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bruna? Posso falar com você rapidinho? Pode estar passando alguma coisa? Não sei. Você quer me dizer se está acontecendo alguma coisa? É só porque eu tenho achado você muito triste. Você tem andado muito sozinha pelos cantos. As suas notas baixaram muito, viu? E aquele seu sorriso luminoso desapareceu no seu rosto. Você tem alguma explicação para isso? Não é nada, tia. Está tudo bem. É. Eu sei que aconteceu alguma coisa e você não tem me contado. Não é nada, não. Será que... Tem alguma coisa a ver com a separação dos seus pais? Não! Ai! O que foi? Bruna, tem um hematoma no seu braço. Quem fez isso com você? Ninguém. Eu botei nenhum móvel e eu machuquei. Como ninguém, Bruna? Não pode ser. Olha o tamanho desse hematoma. Quem fez isso com você? Ninguém, não. Bruna, preste atenção. Você tem que confiar em mim. A sua mãe é minha irmã, você é minha sobrinha, você é minha família. Eu tenho obrigação de cuidar de você. Quem fez isso com você? Quem fez isso com você? Bruna, quem fez isso? Não conta pra minha mãe, tio. A sua mãe não está sabendo isso. Tá. Então você precisa falar pra mim. Quem te machucou? Foi o Marcos, mas não conta pra minha mãe. O seu padrasto fez isso com você. Ai, Bruna. Não vou continuar pra eu contar pra sua mãe. Ele estava nervoso e me bateu. A sua mãe estava nervoso e te bateu. Ele não tem o direito de fazer isso com você. Ele não pode fazer isso, você entende? Mas ele também falou que se eu contasse pra alguém, ele ia separar da minha mãe. Ele não tem o direito de te xanagear, meu amor. Ele não pode fazer isso com você. Você está me entendendo? Nós precisamos resolver isso. Vamos falar com sua mãe, o Marcos, o mundo que nós vamos resolver se ele passa vando, bruna. Não, ele vai me bater de novo. Não vai te bater cuidado com o braço. Não, ele vai me bater de novo. Eu estou com medo. Ele não vai me bater. E aí E aí E aí